Tão de feed tá assim, Tão naipo, o tio Drake-in Tão chamando a beca, Tão chamando a beca, Tão chamando a beca, Tão chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fim Batalha do Estudantes, todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Batalha do Estudantes é a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, o que vai escorrer, sangue! É que todo mundo ama, é o legado, só que eu te mostro a volta dos rejeitados Meu truta, que esse é meu legado, é a volta do rejeitado, aquele que sempre foi subestimado Se é subestimado, não fez por onde? Cuidado se você juntar com o seu bonde É superestimado, não, porque eu sei que a superestimação é o que me torna como campeão É campeão, mas aqui você só repara, não é pelo meu talento, julgaram pela minha cara Isso é diferente, por isso eu vou falar, subestimar mesmo o parceiro, só tenho pra escutar Cuidado com o que tu bota aí na linha, planca de cabelo louro, te julgaram de queijo e uma patricinha É que todo mundo ama, vem cá me derrubar, o que é que é tarde? Já não, mas não, tipo atricinha, olharam pra minha cara, falaram que meu lugar é na cozinha Meu truta, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia, a polícia O meu lugar é só no rap, aqui no CP e lá em CE, buga de mulher é onde ela quiser Se ela não quiser, escolher o lugar errado, o que no caldeirão tem é batalha É assim que mais gosta, porra Aê família, por ordem de rima, quem gostou das rimas da nossa parceira, a NISC, faz muito barulho Diferentemente, barulho os barulhos pra quem gostou das rimas do Tonhão Levante uma mão só e segura pra quem gostou das rimas da NISC, certo? Vou contar certo, aê Aê, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 vinte 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, é isso. Foi eu e Trenos 1x0, certo? Mandar caro e Trenos, certo? Gente, Caldeirão é assim. Nós dá alma pra fazer essa parada acontecer, certo? Porque nós dá um barulho, pode chorar. Aê, Vigilão tá bom no alto, tia, se a batalha é do estudante, certo? Aê, vamos passar lá, vai. Aquele pene, 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 rama. Permuta a camisa, pô, estampado na meio, titânio, lupa, track, jack. E aí, mata-se cara no crack. E aí, mata-se cara no crack. Permuta a camisa, pô, estampado na meio, titânio, lupa, track, jack. E aí, mata-se cara no crack. E aí, mata-se cara no crack. E aí, mata-se cara no crack. Oh, 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 oh. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Ei, ei, eu vim pra fazer a rima boa que cê não repara. Se eu mandar caro, eu vou falar pra azul. Não vim com rima barata, já que cê não manda cara. Então cê já sabe que eu vou empate, quebrar do argumento, mano, eu uso e abuso O protagonista não é questão de colorismo, todo mundo odeia o crise, mas você não manda, caroço Eu não tenho cara, repara, 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 até porque você nunca que foi meu cristalheiro Acho que não percebeu parceiro, morri hoje, vou me levar, deixou o doce, sou açucareiro Cê te percebeu, por causa do meu parceiro, manda aqui procurado, no Brasil inteiro Não, não, eu sou procurado no mundo inteiro, no FBI me pega, manda aqui, vou cara aqui inteiro Como assim, cê falou até várias parada, não sei se foi doce ou salgado, se a gima agora tá assucarada Só que eu acho que foi errada, camarada, você vai entender, só que agora só foi caô Eu pensei que era LSD, resposta na ponta da língua, pena que ela travou Ok, 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 só que manda que nunca travou no RP, essa parada agora que eu vim te dizer Não, na ponta da língua, é LSD, mandaca nunca trava, eu sou LCD Demorou! 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 Terceiro round na casa, certo? 2' Started na casa, na communauté! ..."Baroou!" Demorou! 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 Agora vai ser o clico do Caldeirão, certo? Só quem tá vivo aí, mano, levanta uma mão pro ar Vamos puxar o grito no caldeirão, certo? Você é o caralho, ô! Vem geral, vem geral, vem geral! Ai, que caralho! Só tô querendo mais barro com você! Aê, aê, aê! Ô, 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 ô! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie! Otre! Otre! Se tu ama essa cultura de improvisação! Barulho no seu caldeirão, barulho no seu caldeirão! Ô, 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 ô! Barulho no seu caldeirão, barulho no seu caldeirão! Ô, 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 ô! A balança, balança, caralho! Aê! No caso de mandaca, fazia risco nessa base, eu risco até porque você nunca vai encaixar no instrumental Porque eu não quase fico, pois manda que a base risco se você olha pra trás virou uma pedra de sal! Ó, ô, ô! Se pedra de sal isso aqui fosse Tu é um vaselisco, tá arriscado no inferno Que eu arranquei teu dente, arranquei o teu caderno Mas pelo visto você vive numa bolha Você que foi Naruto no caderno, perdeu só dentro da folha Mano, isso aqui é papo no instrumental Referência eu fiz, mas é questão de nacional E daí o nacional caiu como se fosse uma luva E hoje eu tô rimando o lateral debaixo da chuva Então cê vem, que a aldeia é da pedra Destruzudo, eu sou o Pain Até porque Mandaka faz de improvisação Converso já convém, que nós que manda bem Pide terra, Matuê, a gente faz Moon and Rain Ele tá no sonho, acabou com seu hermônio Achou que eu sou um demônio Ele se fudeu, tinha tanto dinheiro Matuê que se corrompeu O mundo é dos espertos É isso, quem começou com Mandaka, segue-se Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Mandakaru É, diferentemente, muito barulhos, quem gostou das rimas do Tonhão É isso, o cara é evidente, não é o treino É rapaziada de coração, palmas para Mandakaru Passa o Siné com algum vídeo lá no Ceará, mas tem vários monstros E daqui a pouco cês vão ver mais rimas Lindos pivote aí, gratidão Aplausos 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 Aplausos